É o que é Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é Sinto e apetece, vã Não é o que parece, eu sei, mas pensei em ti Nesses olhos onde eu me perdi Eu vi que as coisas só no chão quando são Acordamos e voamos fora longe, eu não queria Se isto não é para sempre, então dá-me mais um dia Oh, dor E se for assim É o que é Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é Fizemos tudo, quisemos tudo No nosso mundo sem lei Eu dei-te o lombo, tu deste fogo e eu leve Levitei Aqui Há coisas que só são Quando vão Acordámos e voámos para longe, eu não queria Se isto não é para sempre, então dá-me mais um dia Oh, dor E se for assim É o que é Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é É É o que é Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é Mas assim é que é É É o que é Somos loucos e aos poucos vamos perceber Que não é o que é Eu sou louco por te querer e ficar sem saber Se isto é o que é Ou é o que não é É só louco por te querer e ficar sem saber É o que é É o que é É o que é O que é isso?